Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz para verificar se o seu aparelho possui vírus e como fazer para removê-los. Para isto, precisamos baixar um aplicativo que é o Bitdefender Antivirus Free, diretamente da Google Play. Então, vamos abrir aqui a Google Play. Em seguida, vamos clicar aqui na barra de pesquisa, Bitdefender. Aí ele já vai aparecer aqui, Bitdefender Antivirus Free. Vamos clicar aqui. Em seguida, vamos confirmar aqui, Bitdefender Antivirus Free. Vamos clicar em instalar. Este aplicativo, eu recomendo ele porque ele é extremamente leve, não ocupa praticamente nada na memória do aparelho. Então, ele é extremamente leve e ele é de graça, tá? Então, vamos clicar aqui em abrir. Em seguida, vamos clicar aqui em próximo, próximo. Em seguida, você concorda aqui com os termos e clica em continuar. Agora, ele vai fazer uma varredura, tá? Então, por favor, realize uma varredura. Ele vai analisar os dados aqui, todos os arquivos que você tem aqui no smartphone. E se ele encontrar algum vírus, ele já vai notificar aqui para você fazer a remoção, tá? Então, vamos clicar aqui em iniciar análise. Vamos clicar aqui, então. Vamos clicar aqui em permitir. Vamos aguardar até que ele faça, então, a varredura dos arquivos. Pronto, aqui ele acabou a varredura. Seu dispositivo está seguro, quer dizer que ele não possui nenhum vírus, não foi encontrado nenhuma ameaça nos arquivos. Então, se no seu caso ele encontrar, ele vai notificar aqui para você fazer a exclusão deste arquivo, tá? É dessa forma, é muito simples. Clicando aqui em iniciar análise, ele já faz esta varredura para você, tá? Então, é desta forma que você analisa, verifica se o seu aparelho tem vírus e, desta forma, se ele localizar, ele faz a remoção destes vírus aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra.